Eu sei que a sua pepeca tem mel Só em forma de canção pra explicar O quanto ela me faz sonhar Me faz flutuar Tantos que nem sei Que me faz tão bem Me faz querer de novo Não quero outro alguém Pra me conectar Ela tem o néctar Ela tem o néctar E eu sei que a sua pepeca tem mel Só em forma de canção pra explicar O quanto ela me faz sonhar Me faz flutuar Tantos que nem sei Que me faz tão bem Me faz querer de novo Não quero outro alguém Pra me conectar Ela tem o néctar Ela tem o néctar Ela tem o néctar Um alô pra todos os atualizadores de pendrive do Brasil Essa vai pra toda a galera do Baixo Sul Os quatro cantos da minha Bahia É Zé da véia Pra tocar no mar Mas no cara triste No meu céu a lua não existe O brilho das estrelas O brilho das estrelas se apagou Quando me disse que encontrou Outro amor Minhas lágrimas rolar em minha face Desenhando o mapa da desilusão Meu mundo de castelo de areia Por você destruíram Por você destruíram e usar o chão O que é que eu vou dizer Quando meus amigos perguntam por você Tenho medo de sair No meio da rua encontrar com você É melhor ficar em casa Embriagando que pensando em você Em você Em você Chama MT Nosté Galera de Alagoas e Sergipe Vai cantar alto comigo assim O que é que eu vou dizer Quando meus amigos perguntam por você Tenho medo de sair No meio da rua encontrar com você É melhor ficar em casa Embriagando que pensando em você Em você Em você Em você Demorou já era Um abração pra minha galera de Leos Galera da Ruinha Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Eu quero dizer Agora eu forço do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo É fácil chegar a um objetivo num instante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Essa vai pra competitiva, amigos de ouro, de Palmas de Aquaripe E toda a vaquirama do meu Brasil, demorou já era hein Olá no campo que eu aprendi a ler, ia viver essas tremendas ilusões Fiquei sabendo que era chapéu de couro, um cavalo, vou ligar Um esporio de mão, de manhãzinha, riava o meu cavalo Subi a serra sorridente a boiar Os pensamentos que passavam em minha mente Era mulher perto da gente, muita pinga pra eu tomar Mas um dia isso tudo acabou Fui pra cidade enfrentar o meu destino Abandonei a minha vida no campo Por mulher e segreirado a vos dar o meu amor Eita, que saudade do sertão Deixei pra trás a minha vida no campo E aqui vim pra cidade enfrentar a solidão Eita, que saudade do sertão Abandonei a minha vida de gado E aqui vim pra cidade, pro lugar na solidão Ei, Fábio Léo, essa é pra comer água Zé da Béa, pra tocar no carro Chama! Demorou, já era, hein? Mas um dia isso tudo acabou Fui pra cidade enfrentar o meu destino Abandonei a minha vida no campo Por mulher e segreirado a vos dar o meu amor Abandonei a minha vida no campo Por mulher e segreirado a vos dar o meu amor Eita, que saudade do sertão Deixei pra trás a minha vida no campo E aqui vim pra cidade enfrentar a solidão Eita, que saudade do sertão Abandonei a minha vida no campo E aqui vim pra cidade, pro lugar na solidão Abandonei a minha vida no campo E aqui vim pra cidade, pro lugar na solidão Raça M.A. Foca e empreendimentos Alô Everaldo Júnior Vem de nós Demorou, já era, hein? Vidas Certa véia De bar em bar Eu te falei Que isso não ia dar certo, não Você na temposia foi, então Eu te falei que era conto do vigário Você querendo ser famoso milionário Perdeu o carro Perdeu a moto Perdeu a fé Perdeu os móveis Perdeu a casa Perdeu até a mulher Chama Henrique Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Otário do joguinho Otário do joguinho Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Otário do joguinho Otário do joguinho Demorou, já era, vida Certa véia De bar em bar Ei! Eu te falei Que isso não ia dar certo, não Você na temposia foi, então Eu te falei Que era conto do vigário Você querendo ser famoso milionário Perdeu o carro Perdeu a moto Perdeu a fé Perdeu os móveis Perdeu a casa Perdeu até a mulher Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Você é o novo famosinho Otário do joguinho Otário do joguinho 7, 3, 9, 8, 1, 14, 33, 61 Ou, 9, 9, 8, 18, 7, 6, 8, 1 Me liga no zap, vida É a serença mais gostosa do Brasil Pra bater no paredão Olha, eu não sou mais menino Já me domino Já sei amar Você fica me iludindo Olhando pra mim Sorrindo Depois não se declara Você pediu pra me entender Encarar numa boa Desculpa, mas não consigo entender assim Diz pra mim Diz pra mim Se me quer ou não Para de me machucar Ou fala a verdade Avião Chama! Gravando sucesso Zé da fé E MT recordes E VCA para o Brasil Sempre As domingo São os dias Que a gente se vê Você Não se declara Passa por mim E não fala Como é que eu posso entender Você pediu pra me entender Encarar numa boa Desculpa, mas não consigo entender assim Diz pra mim Se me quer ou não Para de me machucar Ou fala a verdade Avião Ou fala a verdade Nara, 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 nara Nara, nara, nara O que é isso?